Oi e aí beleza eu sou batalha 03 e seja muito bem-vindo ao meu canal e olha só antes da gente iniciar o vídeo vou pedir para que você desça um pouquinho a tela deixa um like e compartilha comigo se você não for inscrito já se inscreva para você poder apoiar esse projeto junto comigo nós estamos dando continuidade e é o capítulo final da nossa série de Resident Evil estou animado para ver o que vai acontecer novamente como já sabem eu já tinha jogado o game alguns anos atrás e eu trouxe a série aqui para vocês então eu espero que vocês curtam vamos ver o que vai acontecer daqui para frente nossa boss fight final lá vamos lá vamos ver o que nos aguarda né porque bom acabamos de matar a la plaga do nosso corpo né no dispositivo uma coisa que eu não entendo né os caras tem um a la plaga legal os caras né mas eles mesmos construíram um negócio para tipo destruir o negócio ou a la plaga não faz muito sentido a parada tá ligado viu ué ué bom eu não tenho muito o que fazer não quero comprar nada quero só subir para matar o nosso amiguinho para batalhar com ele e mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa a canoa é minha se eu quiser usar um eu uso não tem problema bom daqui já não tem mais volta daqui partiu dali vamos matar o jovenzinho Ashley you stay here The mobile efe o um o você o eu Tenta. Better try a new trick, cause that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. What a hell. What a hell. There's a lot of stuff. No problem, no? No problem, no? No problem. Isso ai Ah não vou ai Vou combinar uma aqui Corre cara Beleza Tá meio tensa ali Não Não Nossa Vai 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 carinha Vai 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 O que é isso? Eu tenho muita vida, filhão. Eu tenho muita vida. E agora? Eu tenho muita vida. 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 Meu, eu tô com muita coisa Vou ter que jogar muita coisa fora aqui É isso Vou ter que dar um jeito de equipar isso aqui, vai ter jeito Tá, já sei Ó Esse Esse sobe Esse daqui sobe Esse aqui Não Esse daqui eu vou substituir Não consigo usar Lady Murph, né Esse aqui Desce Esse aqui Fica assim E esse aqui Fica assim E esse aqui eu não preciso jogar fora Vou precisar assim Ai, droga Fica aí Fica aí Fica aí Desculpe, Leon. Eita, você sabe o que é isso. Não se preocupe, eu vou cuidar bem. Eita! Tem que ir. Se eu fosse você, eu também vou sair dessa isla. Ela realmente empurrou. Aqui, pegue. Deve ter um movimento. Vejo você por aí. Muito linda. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Leon. Temos que sair dessa isla agora. Vai bater em qualquer momento. Vai bater o quê? Vamos, vamos, vamos. Basicamente, ele falou assim. Véi, deu merda e vamos decorrer. É isso. Acho que ele não aguentaria pular dessa... Ah, já joelho, hein? Nossa senhora. Vamos ver, vamos ver. Ainda vamos. Seja aí, meu querido. Vamos. Temos que sair desse chão. Vamos, vamos, vamos. Um abraço para o seu coração. O seu coração vai pegar. Onde está ele? Onde está ele? Por favor! Está atrás de nós! Eu sei! Só para o lado. Vai! 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 Muito frenética! Quase que não dá tempo! Ei! Onde está ele? Leon! Vamos lá! Vamos para casa! Parece uma ótima ideia! A missão foi realizada! Certo, Leon? Não muito. Eu ainda tenho que levar você à casa seguro. Então, uh... Depois de me levar para o meu lugar... Como é que fazemos um... 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 Desculpa. De alguma forma eu sabia que você ia dizer isso. Mas não é difícil de perguntar, sabe? Então... Quem foi aquela mulher? Por que você perguntou? Vamos lá! Me diga! Ela é uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos deixar isso aí. E aí? Eu quero ter um titreiro... Eu acho que... Um... 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 Herr... Um... Um... Que da hora Que da hora, muito legal mesmo Foi insano Insano de verdade Bem bacana mesmo O jogo prende né O jogo prende de uma maneira Muito da hora Muito da hora mesmo Eu Vamos ver se tem alguma coisa a mais Vamos pular aqui os créditos Tá Lembros da Stars Ok Sim Sim Salvando Salvando Salvou Legal Liberou Os modos Mercenários Fizemos em 11 horas Foi bom Não foi ruim Eu gostei bastante De poder rejogar Este game aqui com vocês Eu real espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer outras séries aqui no canal Vou trazer também as realidades virtuais Eu sei que vocês gostam bastante Mas vou dar uma certa atenção também aqui nas gameplays Então Desde já Muito obrigado por quem acompanhou Eu sei que foram poucas pessoas que acompanharam Mas que estão fazendo parte desse início Desse Rework do canal né Toda essa Reinvenção De Criação de conteúdo Então Muito obrigado a todo mundo que participou aí Eu vou trazer muito mais coisas pra vocês Tem uma infinidade de títulos que eu gosto de jogar Que eu gostaria de trazer E também tem títulos que eu não joguei ainda Tá Então vai ser bacana A gente poder Partilhar dessas aventuras juntos Então Eu Deixo aqui o meu muito obrigado Valeu mesmo Tamo junto Espero que vocês curtam Não esqueçam de partilhar isso com outro coleguinha Beleza Bom nessa A gente se encontra na próxima série Vou fazer enquetes no canal E aí a gente vê qual vai ser o jogo Que a gente vai fazer série Beleza Heróis Falou E aí Legenda por Sônia Ruberti